Bom, e já aqui estamos com a altura do livro A Nova Dieta dos 31 Dias, Agatha Roquette. Muito bem vinda. Olá. Ora bem, este livro é uma espécie de revisão do livro que já tinhas a lançar, também que é a Dieta dos 31 Dias, em 2012. Sim. Mas houve muitas coisas que mudaram, não é? Sim. O que é que achas que mudou para esse hipótese? Acho que cada vez as pessoas se preocupam mais com a alimentação. Há seis anos, se calhar, quase seis anos, não falei sobre alguns alimentos que hoje em dia faz todo o sentido, porque as pessoas já estão mais familiarizadas. Até já, isso é mais um supermercado. Já, e mais supermercados até com esses produtos. Há uns anos as pessoas não queriam muito que eu entrasse nessa linha, e hoje em dia faz sentido, porque às vezes as pessoas baralham. Imaginem, hoje em dia fala-se muito de manteiga de amendoim, por exemplo. Mas para perder peso, convém saber como é que se pode usar a manteiga de amendoim. Não dá para comer assim, às colheradas. E então eu ponho assim, no plano, já que é uma coisa que hoje em dia se tem usado. Há seis anos não falei da manteiga de amendoim. Mas temos de saber onde é que, de amanhã, se é à tarde, a quantidade, a quinoa, o bulgur, entre estes novos alimentos que eu acho que faz sentido falar sobre eles hoje em dia. Sem dúvida, até porque essas coisas, os hábitos de alimentação mudaram muito, não é? Hoje em dia já se usa muito mais estes produtos do que antes. Agatha, as pessoas estão mais saudáveis hoje em dia? Lá estão mais preocupadas. Do que a seis anos atrás, por exemplo. Acho que estão mais preocupadas, sobretudo com o não consumo de alimentos processados. Quanto menos és possível, melhor. E acho bem procurarmos por esses alimentos. Acho que nessa parte mudou muito. Ou seja, tudo o que é empacotado. Empacotado, processado, as circuitarias, etc. Há ali uma maior preocupação pelo não consumo de algumas substâncias. E eu noto. Eu não estou com os valores certos da obesidade neste momento, mas acho que há uma maior preocupação, mas eu não sei se a taxa de obesidade baixou assim tanto. Pois, às vezes se pode estar ligada a uma preocupação mais de doenças, não é? Sim, sim. E não tanto de emagrecimento ou de perda de peso. Às vezes pode mudar relacionado. Então, e tu dizes que em 31 dias, 31, nós podemos, se formos mulheres, perder entre 3 a 5 quilos, se formos homens, de 5 a 8 quilos, não é? Sim, sim. Os homens perdem sempre mais. Até nisso têm mais sorte. Tem um metabolismo mais alto. Sim, perdem. Isto é experiência de trabalho, não é? Isto vem tudo do que os meus pacientes fazem. Portanto, sim, é possível perder 3 a 5 quilos no mês sem passar fome. O que eu faço aqui no livro, que eu acho que ajuda as pessoas, também está um bocinho diferente do outro livro, é fazer mesmo uma lancheira para as pessoas irem durante o dia, ou seja, eu encho a lancheira e para as pessoas podem ir petiscando. Porque tem receitas, não é? Tem, tem tudo. Tem lanche, tem para me ensinar as pessoas a orientarem-se. Umas receitas, umas fotos muitas têm exemplo. Tem almoço e jantar, pequenos almoços, vários. Portanto, tem muitas soluções que há uns anos, por exemplo, só põe o pão em termos de pequeno almoço. Hoje em dia continuo a pôr, acho que os portugueses precisam de pão ao pequeno almoço, mas hoje neste livro já ponho panquecas de aveias, aveias, porque há uns anos não insisti tanto com esse assunto. Existem mais opções então, não é? Sim, sim, sim. E tens aqui mesmo planos, não é? Basicamente este livro está feito como se fosse uma agenda de um mês. Sim, é. Quem quiser pode seguir o plano, mas normalmente as pessoas acham que a dieta só solta-se no dia 1 sem comerem os espinafres com o frango e isto não está assim tão bem estudadinho, porque os pratos aleatórios e a pessoa quando não tem este prato em casa inventa outro, tem que perceber o que são os alimentos permitidos e proibidos. Sim. E muitas vezes sobraram-se outra vez e repete à noite. Isto tem que ser fácil e eu falo muito nisso no livro. A pessoa tem que facilitar a vida porque a nossa vida não é a dieta. A dieta é que se vai enfiar na nossa vida. Portanto, hoje tenho que tentar gerir tudo e fazendo assim algumas asneirinhas pelo meio e pronto. E dou sempre um dia livre. Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando tentam fazer dietas hoje em dia? Sem consultar um especialista. Sim, isso também, sim. Aqui pelo menos em termos, ou seja, o antes de nos consultar, eu acho que os erros variam entre homem e mulher. Portanto, o homem faz três refeições por dia. Isto há exceções, mas a maioria faz três refeições por dia e come, come, come nas três refeições. Nós mulheres, se calhar, não comemos tantas exceções e depois petiscamos imenso fora delas. O nosso maior erro é bolachinhas e tostinhas e chegar. É muito o erro de chegar a casa, estar muitas horas sem comer e depois, enquanto se prepara ao jantar aquela hora, há muitas asneiras alimentares por parte da mulher mais. Os homens depois chegam às oito e tal e comem duas vezes, se for preciso. Nós já não comemos aquelas duas vezes, mas já petiscámos não sei quantas coisas antes. E quanto mais vazios está o nosso estômago, pior é a escolha do produto, não é? Sim, depois já vai com fome e depois não é só fome. Porque ao fim do dia este fenómeno que nós chamamos de hora de lobo, que é uma hora estranha ali ao fim do dia, não é só fome, é stress, é cansaço, é baixa de energia e a pessoa acaba por procurar momentos que nos deem prazer, porque já estamos cansados, estamos estressados e o dia às vezes corre bem, outros dias corre mal. É até muito emocional também esta relação com a comida ao fim do dia. Os homens são bem emocionais, se calhar não é pela comida ou pelo prazer da comida que vão vingar, pois comem é demais, mas porque têm mesmo fome, não é emoção, é fome. E quem só comem mais salgados? Os homens? Acho que nós somos mais gulosas talvez. Mais para os doces. Hormonas, síndrome pré-menstrual, que eles não têm e também dá para contar de comer doces. Nós podemos fazer aquela, tu dizes Guido, nós podemos cometer alguns separados, pode ser uma semana inteira do... Não, é um dia, é um dia. Exato, ok, não. O que eu escrevo no TPM é dois a três dias antes, que é quando começamos com uns desejos malucos, podemos comer três quadradinhos. Desculpa, é esta semana. Já está inventada. É a semana toda, é domingo a domingo. Normalmente aos três dias antes, nota-se mais, pode comer uma tirinha de chocolate preto, sem problema nenhum. Depois aparecendo logo ali o primeiro dia, já tudo acalma um bocadinho. Olha, outra coisa que nós temos de escolher é a época para fazer isto, não é? Porque se calhar dezembro não é a melhor altura para começar a... Este mês é o... Este mês, o que eu explico aos meus pacientes, é que é o mês de pelo menos conseguir manter o peso. Este mês já é uma animação. Vão tendo um jantar natal à terça da empresa, tentam estar bem. Quinta fazem uma asneira, sexta compensa... É um mês de compensações para tentarem pelo menos manter o peso que conseguiram até agora. O Natal é para fazer disparates. Bastante. 24, 25. É muito asneira. Não começar logo dia 2, que ainda... No dia 2. Só peço que tenham cuidado depois na semana do meio, porque as pessoas que vão engordar muito agora na época do Natal são as que vão estar a semana inteira com a mesa posta, vão para o Norte. Portanto, há hábitos ainda que ficam, os meus pacientes que vão engordar mais são os que vão para casa de família com tudo na mesa. Mas acho que a altura ideal é para começar dia 2. Dia 2 de janeiro. De janeiro, 2018. Portanto, se quiserem começar a vossa dieta dia 2 de janeiro, a perder uns quilinhos... Exatamente. Está aqui este livro, espera agora, da Agatha Roquete, que entretenham dias, podem perder uns bons quilinhos, não é? Podem começar por aí. Podem começar por aqui. E depois de tudo, venham a seguir. Para quem precisa de perder mais. Exatamente. Para complementar. Sim, sim. Muito obrigada. 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 E bom Natal. Já podemos começar a desejar, não é? Sim, sim, já. Obrigada, igualmente. Obrigada.